Olá gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui eu, Geraldo Teixeira, com mais um vídeo para o canal. Já quero agradecer você que é inscrito aí no canal, você que está chegando agora, seja bem-vindo e fazer parte do nosso canal aí, que é isso aí. Não esqueça de acionar o sininho para você não perder não perder nenhum vídeo, não é uma novidade, não é Davi? Milhão de likes, mais cinco mil. É isso aí. Acabei de dourado com azul. Não, não era azul, agora dourado com azul. E é isso aí, qual que é a receitinha de hoje Davi? É pipoca com bacon. É pipoca com bacon. É uma receitinha rapidinha, e é facinha de fazer, barata, e é gostosa. É isso aí. Vixe, eu nem vou comprar, só compra a pipoca. É isso aí. Acompanha o vídeo aí, que nós vamos mostrar para vocês como que faz aí. Valeu gente, é isso aí. Cinco mil likes nesse vídeo. E agora gente, vou botar com o dele aqui agora, picar nele em cubinha, para vocês verem como que faz. Tira essa perninha dele aqui. Perninha dele dura. Essa perninha aqui é facinho de tirar. Né Davi? É assim. Muito boa. Aqui ó, como é que tira aqui ó, tá vendo? Uhum. Ela está puxando aqui ó, sai facinho. Não joga fora gente, põe cozinhando meio de feijão, que só é delícia. Hum, muito bom. Só no gostinho maior né Davi? E é isso aqui gente, vai acompanhando aí. O vovô tá cortando ali. Agora, tô cortando aqui em cubinha, né? Bem pequenininho. Vai ficar gostoso. Pra você sentir só o gostinho do bacon mesmo gente. É. Aqui no, né Davi? Uhum. Aqui o pedaço é um, acho que dá umas duzentos gramas. Não beijão, vai ficar duzentos gramas com gente. É isso. Né? É muito, fica muito gostoso, o sabor é muito bom. É isso aí, não esquece que vai ter mais dicas muito pra frente aqui no nosso vídeo aqui. Né Davi? Uhum. Oi amor. Oi. Deixa eu ver se não tá querendo vim participar do vídeo não. 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 Vai ficar tudo bonitinho. É. E já já eu tô mostrando pra você aí, cortadinho aqui. Já comecei a cortar pra vocês aí como que é. Né Davi? Uhum. Tá valendo aí. E aqui eu tô colocando na vasilhinha aqui, já vai cortando ele. pequenininho assim, ó. Só dá pra ver já? Uhum. Beleidinho. Faz um vídeozinho bem arrumado pra eles aí. Mesmo merece. Ô gente, aqui é porque eu vou mostrar perto com vocês. Você vê melhor. É. E aí sim. E olha aqui como é que fica gente, ó. É um tanto. É. Nossa, duzentos gramas. Não pesa ainda, mas é mais ou menos isso aí. Uhum. Não é Davi? É. Aí eu vou tá mostrando pra vocês ali agora. O outro passo dele aqui. Tchau. Agora eu terminei de cortar ele aqui e tudo e comer, né. Lembrando vocês que não precisa de colocar sal. Porque o bacon já é salgadinho, né. Tem uns bacon que é menos sal. Mas a maioria deles são bem salgados, né Davi? É. E a gente coloca ele só lá e já. Flitinho. Deixa ele fritar bem fritinho. Depois você já coloca o milho por dentro aqui. É uma delícia. Não vai ter mais docentinho de pipoca e doce que nós vamos fazer aqui também. Não dá pra deixar aí no canal pra vocês. É. Pipoca de mel. É. Com mel. Com de suco, né. Da cor que quiser, você vai ver como é que faz. É bom demais. É. É isso aí. Acompanha aí que eu vou pôr na panela agora. E aqui a gente coloca essa medida aqui, gente. Essa vasinha aqui de... De bacon. E essa aqui de milho e pipoca. E acompanha aí que eu vou colocar na panela ali. Aqui ó. Pipoca, bacon. Tá valendo, Davi? E agora, gente, ó. Liguei, né. O fogo aqui. Aí. E agora, gente, ó. Vou adicionar o bacon aqui, né. Essa vasinha aqui, ó. Quem sabe que que é essa vasinha é essa aqui? Um produto. Eu sei, mas... Quem sabe o nome dessa vasinha aqui, ó. Que que vem naquela vasinha que a gente aproveitou, deixa aí no comentário. Eu sei, mas eu não vou falar que eu sei. Deve ser curioso, né. Uhum. E lembrando que não precisa de colocar o... Margarina. Não. Manteiga. 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 Um beijo já tem. Aí eu vou deixar ele fritando bem fritinho aqui. E já logo, logo, já mostro pra vocês. Não consigo. Tá segurando? Logo, logo, já mostro pra vocês como é que tá. E aqui lá vai fritando bem, gente, ó. Fumacinha lá vai subindo. Fumacinha lá bonitinho. Ops. Vou baixar o fogo um pouco. Tá meio alto. Aí, gente, ó. Já vai ficando. Quase prontinho o beijo. Pra que eu tiver bem douradinho, aí eu vou colocar o... O milho aqui dentro. Deixa eu deixar o seu like aí, gente. Deixa o like. Não custa nada. Ajuda mais aí, gente. Aí, galera. Olha como é que tá ficando, ó. Se você nunca comeu uma pipoca assim, ó. Faz pra você ver como que é. É bom. Nossa, é bom demais. E é isso aí. Vamos ver aqui, né? Que a gente faz na panela de pressão, que não dá sujeira nem nada. Mas, quando a gente não tem a pipoqueira, aí a gente faz na panela de pressão. Que a gente vê. Faz torresminha aqui. A gente faz. Vou deixar uma... Acho que já... Vou deixar uma hora a receitinha de um torresmo aqui também pra vocês na panela de pressão. É. Agora vem. Aí, galera. Tá quase na hora a gente colocar o milhozinho aqui. Uhum. Deixa eu deixar... Tá quase... Olha, gente. Como é que já tá, ó. Muito delícia. Olha que delicioso. Olha lá, essa manteiguinha aqui, ó. Manteiguinha. Aqui a gente vai colocar o milho. Uhum. Aqui, ó. Vazinha de milho. Essa aqui, ó. Muito grande. E é isso. Acompanha o vídeo aí. Deixa seu like aí. Já deixou o like pra ajudar a nós no canal aí. É. Pra o YouTube reconhecer que vocês estão gostando do nosso vídeo. Coloca... Menos cem likes aí, né? Uns cem likes aí. Pelo menos, né? Uns cinco mil likes. Agora, gente, ó. Tá no ponto. Eu vou colocar o milho agora pra vocês verem. Agora eu vou adicionar o milho aqui, ó. Muito lindo. Agora é só aguardar ela pra começar a estourar. Vou fechar ali aqui. Pra você ver como é que faz, ó. Uhum. Delícia. Eu quero começar a estourar. Vou aumentar o fogo aqui agora. Eu não preciso do fogo estar forte. Pra que eu começar a estourar. Aí eu fecho aqui. Demora. Agora é só esperar ele agora começar a estourar. A gente vai fechar. E vai estar mostrando pra vocês aí como é que vai ficar. Tá bom? Acompanha aí. Uhum. Uhum. Aí, galera. Começou agora a estourar. Vou fechar aqui e depois eu tô voltando pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. Tá bom? Olha como é legal. Tô fechando aqui agora. Daqui a pouco a gente tá mostrando pra vocês. Que é uma dica que vocês fazem pra uma panela. Balança. E é isso aí. E aí eu tô mostrando pra vocês ela pronto. Olha só o barulho. A gente tá estourando mesmo pra vocês o barulho. Que focando. Ó. Olha aqui, galera, como é que tem a gente. Coloquei o Emílio demais. Olha aí como é que tem a gente. Olha que delícia. E agora? Nossa panela foi pequena. Uhum. Agora eu vou ver como é que vai tirar isso aqui dentro, hein. É. Aí, ó. Como é que fica. Delícia. Pura. E aí, galera, ó. Aqui a gente pega o bacon. Põe na boca. Põe na boca. Põe na boca não é. Vamos lá pra ele. Tô gostoso, viu? O mesmo. Faz na sua casa e vocês vão adorar. Uhum. E aí, gente. Muito obrigado, né. Como é que vem? Cada um de vocês que assistiu o vídeo até no fim deixou seu like. Se inscreveu no canal e acionou o sininho para que não perde nenhum vídeo nem uma novidade. E do nosso canal não é uma receitinha. Faça na sua casa que você vai adorar. Uhum. Pipoca com bacon. Né, Lavi? É. Né, vô? É. Olha que gostei lá no bacon, viu? Hummm. Aí você pega o bacon e come, né? É. É isso aí, gente. Valeu. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aí. Gente, você coloca na boca e coloca o bacon. Hummm. É um gostoso. Só que eu rio. Não tem muita mentira ali. Meu pai não quis tocar bem. E é isso aí, gente. Valeu. Grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Né, Lavi? Valeu. Vai dar um tchauzinho. Até o próximo vídeo, é. Valeu. Grande abraço a todos. Fui. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Hummm. Que delícia. Gostou, Lavi? Gostei muito. Faço um café de bala, tinta, com bacon. Não precisa gastar açúcar. É. Esfalharam a doce também, né? Uhum. Né, amor? Foi calhar a doce. O Lira não gosta de câmera, né? Não. Valeu, gente. É isso aí. Até o próximo vídeo. Deus abençoe cada um. Uma semana abençoada. Né, Lavi? Tchau. 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 Tchau.